Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês uma nova função que o WhatsApp trouxe pra gente que é muito divertida, que é pra você criar o seu próprio avatar. Nisso você pode criar um avatar parecido com você ou como você quiser e você pode usar ele como foto de perfil, pode enviar emojis com a carinha dele, né? Então eu tenho certeza que muita gente aqui vai gostar pra caramba. Vamos lá? Bom, aqui na minha tela inicial a gente vai abrir o WhatsApp e nisso a gente vai vir em configurações. Se você estiver usando o Android, provavelmente vai estar aqui naqueles três pontinhos ali em cima, você clica nos três pontinhos e aí é só ir em configurações. Nisso a gente vai vir em avatar e vai vir na parte de criar avatar, a gente pode até ver aqui os avatares que eles dão de exemplo aqui, muito fofinhos. A gente vai vir em criar avatar. Nisso a gente vai clicar em começar. Então ele fala que a gente pode personalizar a aparência do nosso avatar como a gente quiser, a gente pode usar figurinhas do nosso avatar e também definir como nossa foto de perfil. Caso você não goste de usar a sua própria foto de perfil, é bem legal porque você já tem um avatar pronto pra você. Aqui a gente vai criar o nosso avatar, então eu vou criar ele aqui e vou mostrar pra vocês como usar. Se você clicar aqui, ele vai abrir sua câmera e você vai poder analisar o seu rosto, né? Poder dar uma olhadinha aí. Pra não, ó, aparece comigo, não parece? Enfim. Aí a gente vem em concluir, ele vai perguntar se é pra salvar as alterações, a gente salva as alterações. E pronto, ele tá aceito, nosso avatar tá vendo, ó, tá sendo atualizado. E pronto, esse é um dos nossos avatares. A gente pode apagar, a gente pode editar, a gente pode ver aqui as figurinhas que a gente pode criar com esses avatares que a gente criou, ó. Tá vendo? Ou usar como foto de perfil. Então a gente vem em criar a foto de perfil. E a gente pode, ó, usar vários jeitos, deixar assim, ó. E mudar o fundo. E deixar do jeitinho que a gente mais gostar. Aí é só dar ok e prontinho. Você deixou o seu avatar como sua foto de perfil. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa nova função do WhatsApp. Se vocês gostaram, se vocês acharam divertido. Eu achei muito divertido, achei muito legal. Eu vou usar bastante. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha também. Se inscreve no canal. Não esquece de olhar a descrição aqui do vídeo, que tem vários links de curso também. E também tem o nosso link do nosso TikTok e do nosso Instagram. Não esquece de seguir a gente nessas redes sociais. E até a próxima! Tchau! Tchau!